Legal, Matheus. E agora falando especificamente de ativos de risco, quais são as oportunidades que você enxerga na Bolsa hoje? E aí uma pergunta que faz qualquer economista ficar de cabelo em pé, quando é que você acha que o câmbio vai voltar a ficar em níveis mais comportados, a sentir uma descompressão no preço do dólar? Eu vou começar pela pergunta do câmbio, que é a mais difícil realmente, é impossível projetar câmbio, principalmente em um país com uma moeda tão exótica como a brasileira. Olhando para frente, se a gente pensar em um horizonte muito longo, é natural que o real valha menos que o dólar, porque isso aqui é diferencial de inflação, a inflação estrutural dos Estados Unidos é menor que a do Brasil, então a moeda americana vai valer a longo prazo mais que o real mesmo. Mas entretanto, a gente tem alguns choques de curto prazo. Por exemplo, a gente começa, se a gente for falar de câmbio, a gente começa com um câmbio de equilíbrio da balança de pagamentos, que é o que a gente chama de fundamental equilíbrio exchange rate. Isso deveria rodar, isso é o que os modelos falam, vai variar de modelo para modelo, mas algo entre 4,70, 4,80 depende muito do modelo. Mas Matheus, por que não está nisso? Porque sobre esse preço tem vários ruídos. A gente pode colocar CDS, que é o Credit Default Swap de 5 anos, o risco país, é basicamente um seguro que as pessoas fazem contra o risco de calote brasileiro, tem esse risco país, tem o diferencial de juros para o Brasil, que é um país muito exportador de commodities, preço de commodities influencia também, então tem um milhão de fatores, por isso que é tão difícil precificar, tão difícil de antecipar, e por isso que os economistas costumam passar, eu como economista, passar tanta vergonha projetando câmbio. Pegue o relatório Focus, que normalmente erra muito, mas como ele erra ao longo do tempo. Então olhando para frente, ele deveria, a moeda brasileira deveria valer, mas hoje eu entendo que esteja bastante estressado já no curto prazo. De modo que foi muito rápido para 5,70 e voltou muito rápido para abaixo de 5,50. Vamos ver como isso se comporta. Talvez não seja nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, entende? Não é que a moeda vai voltar para 4,80, mas não é que ela vai ficar para 5,70 também. Deveria se comportar algo entre 5,5 e 20, num horizonte de convergência de expectativas. Nesse panorama que eu falei, se concretizar, que é o cenário base hoje. O cenário base hoje, para o curto prazo, seria de uma convergência para um patamar menor de dólar, no curto prazo. Choques podem acontecer, isso seria um cenário alternativo do governo deixar de ter esse discurso de responsabilidade, voltar a afrontar o Banco Central, ter uma indicação ruim para as cadeiras de diretores que vão ser substituídas esse ano. Tem três substituições do Banco Central esse ano, entre elas do Roberto Campos Neto, super importante. Depende da indicação, portanto, depende da manutenção no curto prazo desse tom duro da autoridade monetária e depende também da queda de juros nos Estados Unidos. Isso tudo está influenciando, mas o cenário base é de queda de juros lá fora, código de gasto no Brasil e manutenção do discurso duro da autoridade monetária, com uma boa indicação, boa no sentido assim, manutenção do arcabouço técnico, do BC. E daí, nesse cenário que eu estou trabalhando, eles sempre são cenários de probabilidades associadas, pessoal, se deixar isso bem claro, quem crava alguma coisa não está cravando nada, na verdade, a gente trabalha com cenários diferentes. Nesse cenário, daí sim a gente teria espaço para o dólar voltar um pouquinho no curto prazo. Agora, estruturalmente, a longo prazo é natural que a moeda americana tenha que valer mais que a moeda brasileira. Mas existe espaço aqui, depois desse estresse todo, de voltar com o mínimo de pacificação desses temas que eu mencionei aqui. Legal.